Atenção, telespectadores. Ao toque de 5 segundos, toca do Tatu. Começa agora um líder de audiência aí na sua televisão. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu. É isso aí, galera. E eu não canso de agradecer a todos os anunciantes, colaboradores, simpatizantes e principalmente torcedores da revista Retro Telzini, o seu magazine bimestral, uma sempre perto de você há 15 anos. É só agradecimento e comemorações, ó, porque nós passamos um ano de 2020 muito triste, um 2021 pesado, mas levantamos a cabeça. Comemoramos 15 anos de Telzini. Vamos comemorar 15 anos de Rango dos Mama e 3 anos de Tatu Beer, ó. Que é uma Tatu Beer dessa, ó, uma Pilsen Extra, ó, fantástica. Show de bola. Só dá um pulinho aqui no armazém. 677 na Coronel Galdino, 677. Joy Arruda depois vai mostrar com mais detalhes pra vocês essa cerveja em comemoração aos três anos da Tatu. Tatu Beer Weiss, Tatu Beer Pilsen e a tradicional, a European Lager. Ó, tem até canequinha aqui, ó, da Tatu Beer aqui no armazém. Beleza, galera? Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. A mudança já está acontecendo. O que mais importa não é o quando, mas sim o como. Compartilhando o nosso melhor juntos, o nosso melhor a cada dia. Laboratório São Francisco Laboratório São Francisco Por... Miga, os ciruglos. Miga, os ciruglos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alô amigo churrasqueiro, hoje eu vou preparar uma picanha de uma maneira totalmente diferente e vai ser acompanhado com pão de alho cremoso. Vamos para a nossa receita então, picanha. Olha que maneiro, espetacular que eu vou fazer essa picanha. Mas a picanha, eu sempre recomendo você comprar com uma boa camada de gordura e uma verdadeira picanha, cortada na terceira veia, que está bem aqui ó, onde está saindo o suquinho aqui ó, é a terceira veia dela. Nós vamos pegar um espeto, xuxa bem no meio aqui da menina, faz uns riscos assim ó, bem na gordura, sem passar a carne. Cruza aqui, isso aqui é para dar um charme e até é bom, que ajuda a passar o tempero. Trenque Rouge! Eu vou fazer acompanhado com creme. O creme é o seguinte, bota a manteiga aqui, formar um pouquinho. Alho picadinho. Trenque Rouge! Uma boa pitada de sal, formar um pouquinho. Pimenta do reino a gosto. Coisa linda, maravilhosa. Para dar um colorido nela, eu vou pegar uma pimenta dedo de moça. Pico a moda lá churrasqueiro, bota aqui no meio. Esse aqui eu vou guardar para passar os olhos do cunhado. Tardinho do meu cunhado. Dá uma boa misturada aqui nesse creme. Ó, um belo fio de azeite. Trenque Rouge! Misturou e reserva. Fica quietinho aí menino, já já vai ser a tua vez. Pega a nossa belíssima picanha. Pega a parte da carne. Dá um belo banho de azeite nela. Ela até arrepia de tão espetacular. Uma pitada de sal, desse lado. Desse outro aqui, o lado da gordurinha. E ó, braseiro nela. Vamos estrear a nossa churrasqueira nova da BRZ. Vamos lá. Ó. Chiadinho. Ela faz chiadinho. Bem baixinho, bem gostosinho. A temperatura dessa churrasqueira é de cima para baixo. Então nós vamos deixar aqui, a gordura para cima. Aí eu vou virando, virando. Enquanto ela está assando, eu vou preparar os ingredientes para o nosso pão de alho. Pão de alho. Você pode usar qualquer tipo de pão. Eu tenho aqui, baguete. Tenho um pão italiano. Vamos fazer do pão italiano? Tirar essa beiradinha aqui. E cortar mais ou menos, umas fatias bonitas do nosso pão. De um dedo. Bonitona assim ó. Essas fatias aqui. Dá uma bela dourada, de um lado. Vou botar lá ó. Vou virar. E dar continuidade, nosso pão de alho cremoso. É rapidona, que churrasqueira prática. Você reparou que ela não faz fumaça? Olha que top! Deu uma bela dourada aqui, nos nossos pães. Esse lado de cá, que eu não torrei ainda. Que eu não dei uma torradinha nele. Eu vou preparar, um senhor creme, para passar nesse menino aqui. Nós vamos pegar ó, manteiga. Vou botar aqui. Alho picadinho. É pão de alho, então pode ser bem generoso no alho. Salsinha, picadinho. Bem pequenininho. E gostoso! Churrasqueira é muito prazeroso. Esse estalinho, eu vou guardar para minha sogra. Dona Isaura. Vou pôr na salada dela. Esses picadinhos, vamos misturar aqui. Um fio de azeite. Misturou bem. Aí nós vamos passar, do outro lado aqui. Braseiro nela, de novo. Esse lado está lindo. Bota lá no fundão. Deixa eu pegar o pegador, que esse trem é quente. Você também vai para cá. Olha só, a minha picanha, como já está desse lado aqui. Olha isso. Aí eu já vou aproveitar, e virar essa menina aqui. Faz outro chiadão. Dá uma douradinha no pão de alho. E eu vou fazer o creme, que é pão de alho cremoso. Nós vamos pôr aqui, manteiga derretida. Maionese. Seja bem generoso na maionese, para ficar cremoso. Alho picadinho. Põe um pouquinho só, porque você já pôs alho lá no pão. Um fio de azeite. Uma pitadinha de sal. Pimenta do reino a gosto. Pega um queijo da sua preferência. Esse aqui é o Golda. Muito parecido com queijo prato. Você pode usar mussarela, parmesão, qualquer queijo. Rala. Churrasqueira é muito, mas muito prazeroso gente. Está prontinho o nosso creme. Vou fazer o pão de alho cremoso. E reserva. Agora eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Já imaginou? Ter uma churrasqueira dessa, aí na sua área gourmet. É justamente o que você vai encontrar no novo empreendimento da BRZ. É lá em Hortolândia. Lá no portal Terras de Carrara. É um capricho de apartamento. Com altíssima qualidade. Tudo pensando em trazer qualidade de vida para quem vive lá. O nosso pão de alho já está torradinho. Está quente, está quente, está quente. Agora vamos fazer ele virar cremoso. Vamos passar o creme aqui no pão. Mas está um cheiro de paixão. Que eu vou te contar. Coisa linda gente. Estou querendo deixar ele mais charmoso ainda. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o ralo da dona Isaura emprestado. O ralador. E ralar um queijinho aqui em cima. Olha que lindo. E braseiro nele de novo. Para explorar bastante essa churrasqueira chique aqui. E você volta para cá. Só para dar uma derretida no queijo. Enquanto Tairi. Vamos casqueirar a nossa picanha? Vamos lá. Vai ser aquele trabalhão. Olha essa picanha aqui. Gente, é impressionante. Aquele creme que eu fiz. É picanha casqueirada. Né? Então você passa por toda ela aqui. Vai derretendo. Virou. Passa do outro lado também. Olha como é que derrete. Essa nossa receita. Eu falei que ia ser diferente. É picanha casqueirada. Aí agora. Você vai casqueirando ela. Só tirando as beiradinhas aqui. Ela não está assada por igual. Olha que bonita. Aí o que você faz? Passa o creme. E braseiro nela de novo. Ah, eu já vou aproveitar. Já vou pegar o meu pão de alho. Está prontinho. 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 Olha isso aqui. Olha que lindo. Agora. Chop neles. Olha a boa sou. Vou pegar essa parte aqui. Com a gordura. Primeiro só a picanha. Que sabor. Aquele gostinho de alho. Lá no fundinho. A manteiga. Vamos ver o pãozinho. Escuta. Rec. 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 Nossa. Chop nele também. Hum. 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 Bom. Muito bom. Está um espetáculo. E para você aí de casa. Boa churrasqueada. Faça em, que ficou supimpa. Com você, mas não adianta não, que você vem cantando não, que eu já sou casado. E braseiro... 3, 2, 1, peraí. E você vai para cá. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Pra sujeira ir embora e tudo ficar limpinho, com produtos Desomax, é facinho, facinho. Uma linha completa de produtos pra limpeza, tem que ser Desomax. Com Desomax pra cá, é sujeira pra lá. Rende muito mais, você tem que experimentar. Que a qualidade na limpeza pode comprovar. Desomax, a maneira mais fácil de limpar. Acesse desomax.com.br Presente em mais de 40 países. Mais de 300 mil piscinas instaladas. Mais de 800 franquias. Mais de 40 fábricas. IG, bem mais que uma fábrica de piscinas. Uma experiência de conforto e segurança. Para Jardins do IP, organizamos um espaço pra você ter uma experiência confortável e segura. No salão de vendas, limitamos a entrada de pessoas, pra que você possa aproveitar com exclusividade, nossa maquete e mapa virtual. Onde uma de nossas atendentes explicará todos os detalhes desse projeto. Temos ótimos preços e facilidades no pagamento. Vem! Esse meu recado vai pra você que se imagina morando dentro da sua casa, no conforto do seu lar, sem precisar pagar aluguel. Com HS Consorcios, esse sonho pode se tornar realidade. Só na HS Consorcios você investe metade do valor da parcela até a contemplação. É isso mesmo! Créditos a partir de R$ 273,00 por mês. Faça já uma simulação. Realize seu sonho e saia do aluguel! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Viva eu, viva tu, viva tu, viva o rabo do tatu Não chore crianças, este é o último bloco da Toca do Tatu Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência Mais uma vez agradecer a todos os anunciantes, colaboradores e simpatizantes da revista Retro Telzine, seu magazine bimestral, uma sempre perto de você Joia Ruda, coloca aí gigantesco aí na tela a capa da Retro Telzine em homenagem a Rainer É, nessa edição fantástica de agosto Galera, tá na rede É, nessa edição fantástica de agosto Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beleza, galera? Até a próxima. Fui! Viva eu, viva tu e o rabo do tatu. Tchau! Tchau! Fui! Viva eu, viva tu e o rabo do tatu. Viva eu, viva tu e o rabo do tatu.